Vem, gente, é isso. Vem, vem. Olha o barulho. Ó. Estão subindo aí. Tá longe? Tá. Tá longe? Basta. Segundo vez eu vi essa. Segundo vez eu vi a trilha. Tá lindo. O cara foi lá. O cara filmou foi lá. O cara foi lá. O cara foi lá. O cara viu essa trilha. Assim já sentiu de medo. Estou olhando retrasado. Só que o cara foi lá. Do lado do lado dele. Desci, né? É. Antes da trilha de rodando, nós descemos isso aqui. É uma moto aqui no braço, tá? É porque não. Não passa isso aqui não. Tava fundo. A água desceu aqui e lavou O lugar é maravilhoso Marulho da cachoeira Passou rápido pra caramba